Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal que hoje tem edição digital da campanha 9 Avon. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Chega chegando, põe o botão bem no like cheiroso aí de vocês, porque olha, essa campanha tá demais. Ela é curta, então eu falei, vou comentar pra vocês, pra vocês terem mais informações bem detalhadas de tudo o que acontece aqui nessa campanha 9. A capa é a coleção bonita, que é uma coleção assinada pela Juliette Freire, a campeã do BBB 21, que é uma das garotas propagandas do BBB que mais tem contratos. Ela bateu um recorde, ela conseguiu fechar contrato com todas as patrocinadoras do BBB, fora muitas outras empresas que ela tá sendo representante, garota propaganda e tudo mais. E é claro que ela ia assinar uma coleção linda, bonita. Vai no nosso Instagram, tem ela lá na fábrica da Avon, testando cores, testando qualidade de produto pra garantir a melhor qualidade pra vocês. E é linda essa coleção, tem necessaire exclusiva, tá na compra do kit, tem Power Stay com tampinha rosa da Bonita e vem com esse logo lindo, bonita. Que eu achei o máximo que tem o Cactus, né? Que ela chama todo mundo de Cactus, né? As minhas cactas e os cactos e então tem que ter Cactus na Bonita. As cores de batom também foram escolhidos a dedo. O vermelhaço que ela já usa desde o BBB 21. O nude, que a gente não fica sem o nude no dia a dia. E um rosa ousada que eu achei bem bonito mesmo. Eu adoro batom rosa. Tem também essa novidade de uma paleta blush, iluminador, efeito ombre. Gente, o que é mais legal é que na tampa do blush vai ter todas as dicas de como você usar o blush, o iluminador, aonde você passa, qual é o contorno, em cima, embaixo, na testa, no queixo. Então, gente, é muito detalhada. É uma embalagem completa mesmo, com preços muito acessíveis. O que a Avon tem de mais legal é que é maquiagem pra todo mundo, porque é preço muito acessível. E fora uma outra grande novidade, que esse compre e dou o Instituto Avon, a própria Juliette tem um instituto que ajuda as mulheres, né? Que sofrem violência lá no Nordeste, lá na região dela. E ela vai dar toda a renda dela, né? Que seria revertida pra ela, pra essa instituição. Então, gente, vale muito a pena comprar, participar, usar as maquiagens mais lindas do Brasil. E ainda ajudar em causas sociais importantíssimas pra gente melhorar cada dia a mais. E aí, convencida? Então, já deixa seu pedido. Eu vou deixar o link da revistinha. É só clicar no comprar. Você vai direto no link do produto. E você já vai poder comprar todos os produtos, tá? Nessa edição também especial, tem a base Serum na promoção, que é aquela com ácido tipropiônico, que a linda Juliette fazia propaganda lá no BBB21. Que além de ser uma make completa, ela hidrata sua pele por 48 horas. Tem também a máscara, que é inteligente. Ela é gênios. E vai deixar seus cílios ainda mais poderosos. E é claro que a gente não fica sem um gel de sobrancelha. E ele tá maravilhoso, com duração de 24 horas à prova d'água. Também numa promoção que vem com pincel. Temos também base Power Stake, que fica 24 horas. Corretivo Power Stake tá sendo um sucesso. Tem cores pra todos os tons de pele. E a gente ama, né? E vários pincéis, claro, que com uma boa base tem que ter um bom pincel. Os batons mais vendidos da Avon, ultra cremosos, que estão aqui há 135 anos. E as cores que vocês mais amam, continuam. Que já saiu, já voltou a pedido de vocês. Aliás, alerta, spoiler. Se vocês pedirem muito um produto, a Avon volta pro catálogo, tá? Eu sei porque eu já tô há 12 anos e eu já vi muito produto voltar. Tem Power Stake Lip Tint, que é um sucesso. Tem também batom ultramatte, que também é maravilhoso. Esse é na cor pêssego, mas tem todas as cores também disponíveis. Tem pó à prova de água. Isso mesmo, gente. Pó compacto à prova d'água, formulado com ingredientes que controlam o brilho e oleosidade, proporcionando o efeito filtro, que a gente adora. Gente, vejam isso. Olha esse arco-íris de delineadores aí pro seu carnaval, pro seu verão, pro seu outono, pro seu inverno, pra sua primavera. Gente, é cor pra todos os gostos, todos os rostos, todos os formatos e desenhos. E tá muito na moda. Quem acompanha vê os desenhos maravilhosos. E tem também, quem não gosta muito do líquido, tem também o Embarra, né? Que é o retrátil, que eu amo. Não precisa de apontador. É o que eu mais amo nesses retrátil. Gente, o preço imperdível. Aproveita. Temos também os queridinhos que vão combinar com os looks de todos os momentos, que são os batons ultramatte, que eles são infinity, né? Eles duram até 24 horas. É muito legal também. Aí vai ter uma sessão de renew, de promoção. Gente, esse Power Serum Renovador tá por apenas 115 reais. Eu falo aproveita, porque ele deixa a pele muito, muito, muito hidratada. Ele tem 7 resultados. Protege o colágeno em até 5 vezes mais. Reduz a aparência de linhas finas. Aparência de pele muito mais firme. Deixa a pele sedosa, hidratada. Pele visivelmente mais saudável, mais resistente. E minimiza a aparência dos poros. Eu amo. Fora que tem que limpar bem antes o gel de limpeza. E a água micelar, que tem as micelas de carvão, que puxam a sujeira e a gordura da pele. É mágico. Renew pra todas as idades. Tem a linha Reversalist, que é pra 35 anos. Tem a linha Ultimate, que é a partir de 45 anos. Tem a linha Platinum, que era 55, mas não tá aqui. Esse é o Vita D. Ele ajuda a pele a produzir vitamina D. Ele é pra todas as idades. Tem a vitamina C, que aumenta a luminosidade da pele também pra todas as idades. Ah, pra todas as idades. Assim, acima de uns 20 anos. Você que tem 15, 18. Você tá preocupado que vai ter ruga. Tudo bem. Entendo. Calma lá. Vai chegar a sua hora. Hidrata. Cuida. Limpa. Que mais tarde você começa a usar Renew, combinado? E tem o preenchedor de rugas, que eu já indico pra 40, 35 mais, tá bom? E protetor solar 70. Esse eu indico a partir dos 21 anos, que tem que usar protetor solar todo santo dia, tá bom? Acordou? Protetor solar, tá? Dormiu, tem que limpar. Não. Limpou, dormiu, tá? Não vai dormir sem limpar a pele. A Avon Encanto é maravilhosa. E olha, eu já vou dar um spoiler, que a gente vai ter a saboneteira redondinha pra vocês. Isso mesmo. Vai acompanhando nossos vídeos. Já se inscreve aí, esse botão inscrever. É de graça. É só apertar nele, que você vai receber todas as novidades em primeira mão. Ah, mas tem que apertar o sininho, tá? Esse sininho que avisa. Então, tem creme corporal, creme pra mão, muitos, muitos, muitos cheiros maravilhosos, fragrâncias muito, muito encantadoras, que vocês vão amar. Uma pra cada dia da semana. Creme de mão, óleo pra banho. E acaba aqui. Ah, não, não acaba aqui, não. E tem a Perfumaria Avon, gente. A gente vende perfume a cada meio minuto. Piscô, tamo vendendo perfume. Piscô, tamo vendendo perfume. E a Fireway é a linha mais vendida no mundo da Avon. É a linha chefe de vendas de perfume Avon. E a gente tem Surreal, e a gente tem Attraction, que também é um sucesso de vendas de perfumaria. Tem a linha masculina 300km, que é uma linha completíssima. Vai fazer uma coleção maravilhosa, vocês que gostam de coleção de perfume. A linha Segno, que também tá muito completa, muito chique. E concorre aquela outra lá, do B. Aham, maravilhosa. Tem umas que mais, gente. Essas fragrâncias estão há mais de 135 anos no catálogo. É sucesso na certa, né? Não dá pra deixar de usar. E essa Black Essential é internacional. Veio especialmente pro catálogo brasileiro, porque nós brasileiros adoramos perfumaria internacional. Então, também é uma linha completa. Dá uma coleção bem legal. Você tem pai, mãe, tio, tia, namorido, namorado. Então, é isso. Você tem presente pra todas as ocasiões. Dia dos namorados, Páscoa, Natal, Aniversário. Um pra cada dia, ele vai ter a coleção completa. E tem lançamento. Claro, o Selfie, que é bem refrescante, sofisticado. Destaca toda a autenticidade. Combina um acorde cítrico aquoso, que traz frescor, como a brisa do mar. E folhas de salve e sensação sedutora do vetiver. Gente, é dinâmico maravilhoso. Vocês vão amar. Então, deixa like, se inscreve no canal. Muito obrigado vocês que assistiram até o final. Eu agradeço muito vocês que comentam. A gente responde todo mundo. Então, deixa aí seu comentário. Falando se você gosta de alguma coisa. Ou que você tem dúvida. Que a gente vai responder todo mundo. Combinado? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. E aí 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 E aí